Com qual frequência você deve fazer revisões? Olha só, como você estuda, 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 quando vai para as questões, não lembra do conteúdo estudado, não consegue acertar a questão, porque esqueceu já aquilo que não é revisado. As revisões são elas que fazem com que nós memorizemos as informações estudadas. Só que aí surge um outro paradigma. Quando você faz muitas revisões, tem muitas revisões no seu ciclo de estudos, o que acontece? Não sobra tempo para você fazer as outras coisas, avançar nas matérias novas, fazer questões, estudar jurisprudência, informativa, lei seca, várias outras coisas que você precisa fazer. E aí você não sente o avançar nas matérias, não vê evolução e acaba se desestimulando. Então nós vamos ver nesse vídeo aqui com qual frequência você deve fazer revisões e mesmo assim conseguir evoluir nos estudos, conseguir avançar. Nós vamos ver para quem está iniciando os estudos, para quem é concurseiro faixa branca e para quem já está mais avançado, para quem é concurseiro faixa preta. Tá certo? Para quem não me conhece, sou o Bruno Bizerra e estou aqui nesse canal para te ajudar a ser aprovado no concurso público dos seus sonhos. Então vamos lá. Primeira coisa, eu quero que você entenda a diferença entre as revisões do faixa branca, do concurseiro que está iniciando os estudos, para as revisões do faixa preta, aquele concurseiro já mais avançado. Olha só, o concurseiro faixa branca, ele não tem tanto tempo para revisões como o concurseiro faixa preta. Ele ainda tem muitas matérias novas por estudar. Ele ainda gasta muito tempo para compreender os assuntos e assim o avançado é mais lento. O concurseiro faixa preta não tem mais isso, ele já compreende as matérias, ele só está revisando e fazendo questões praticamente. Então o concurseiro faixa branca, ele demanda mais tempo. Ele ainda não sabe também quais são os pontos fracos dele, em quais disciplinas ele tem mais dificuldade, em quais assuntos. Então o concurseiro faixa branca, ele vai fazer basicamente revisões padronizadas com a frequência que eu vou te dizer aqui que vai ser eficiente, porque você não tem como fazer tantas revisões, porque senão você não avança nas matérias novas. Então frequência de revisões para os concurseiros faixa branca. Para os concurseiros faixa branca. Vamos fazer três revisões. Anotei, toma nota. Primeiro, revisão do ciclo anterior. Vamos supor que no seu ciclo de estudos tenha lá estudo de Direito Constitucional, dia de segunda, quarta e sexta. Então na quarta-feira você vai revisar o que você estudou na segunda. Na sexta-feira você vai revisar o que você estudou na quarta. Na próxima segunda o que você estudou na sexta. Essa é a revisão do ciclo anterior. Bruno, e se minha matéria se repetir segunda e quinta? Então quinta você revisa o que você estudou na segunda, e segunda você revisa o que você estudou na quinta. É o que você estudou na última vez naquela disciplina, tá certo? Não se preocupe se é um dia a mais, se é um dia a menos. Isso no final das contas não vai fazer tanta diferença. Porque no início as revisões são mais importantes para você compreender a matéria, para não atrapalhar a sua evolução nos estudos. Mais na frente, quando você for faixa preta, aquelas revisões vão servindo para memorizar aquelas coisinhas mais decorebas, aqueles detalhes. É por isso que não adianta você, no início dos estudos, querer memorizar tudo. Você não vai dar conta, não é a hora, não é o momento ainda, tá certo? Então, primeira revisão, revisão do ciclo anterior. A segunda, uma revisão semanal, por meio da resolução de questões. Então você pega o último dia de estudo na semana, ou sábado, ou domingo, e resolve questões sobre aqueles assuntos estudados na semana. E uma revisão mensal também, por meio da realização de questões. Então você faz uma revisão do que você grifou, de alguma forma que você preparou o material de revisão, a revisão do ciclo anterior. E as outras duas revisões são por meio da resolução de questões. Três revisões para os faixas brancas. Bruno, mesmo assim, ainda sinto a sensação de que estou... Estou com a sensação de que estou esquecendo algo. Normal. É natural. Você vai esquecer. Não tem jeito. O peso de você ficar mantendo o conteúdo de todo o estudo, de todos os assuntos estudados, de você fazer tantas revisões no início dos estudos, é um fardo muito pesado. Não tem como. Você não vai conseguir avançar nas outras matérias se for querer memorizar tudo nesse início. Deixe isso um pouco mais para frente. Não esteja ciente de que você vai esquecer muita coisa. Tem coisa que você vai memorizar somente quando a gente revisar duas, três, quatro, cinco, dez vezes, talvez. Tá certo? Então, cuidado com isso. Agora, as revisões do faixa preta. O faixa preta já tem uma diferença muito grande. Esse cara não gasta mais tempo com compreensão das matérias. Ele já, em uma hora de estudo, ele estuda assunto, talvez, umas dez vezes mais do que o concurseiro faixa branca, porque ele já tem um material mais sintético para rever aquilo, ou um caderno de erro, um resumo, um mapa mental. Ele tem alguma forma de revisar aquilo rapidamente. Ele já sabe quais são os pontos fracos. Opa, eu tenho mais dificuldade em português, em matemática eu tenho mais facilidade. Então, pessoal, se o concurseiro faixa preta, ele já tem diagnosticado quais são os pontos fracos dele, quais são as disciplinas que ele tem mais dificuldade, será que faz sentido? Um exemplo aqui, prático, preste atenção, olha só. Se o cara tem índice de acerto de 95% em matemática, e tem um índice de acerto de 60% em português, será que faz sentido ele fazer a mesma quantidade de revisões de português e matemática? De forma alguma, se ele fizer isso, ele está sendo ineficiente, ele está jogando o tempo dele fora. Ele tem que fazer bem menos revisões em matemática e fazer bem mais em português. Em matemática, ele economiza tempo e ele investe esse tempo em português, porque ele está com mais dificuldade naquela matéria. E vou além. Isso é o que eu chamo de ponto fraco no nível macro. As disciplinas que você tem dificuldade. As suas revisões vão ser mais direcionadas para elas. Vou além. Tem as dificuldades, os pontos fracos no nível micro. Dentro de uma mesma disciplina, por exemplo, o direito constitucional, vamos supor que tenham 15 assuntos, 15 aulas, pode ser que em 13 você esteja bem, seus índices de acerto estejam ótimos. Mas em dois assuntos, controle de constitucionalidade, de organização do poder judiciário, seus índices de acerto são mais baixos. Então, não faz sentido você dedicar o mesmo tempo de revisão, a mesma quantidade, a mesma frequência, para direitos e garantias fundamentais, que seu índice de acerto é 90 e tantos por cento, e controle de constitucionalidade, que seu índice de acerto é 50%. Você vai ter que dedicar mais tempo, mais frequência, para controle de constitucionalidade. Então, o concurso de faixa preta, ele já tem que diagnosticar os pontos fracos no nível macro e no nível micro. E é aí que ele vai enfatizar mais as revisões, começar a aparar as arestas. Claro, sempre tendo cuidado também de ver quais são os assuntos mais importantes, mais cobrados nas bancas examinadoras, e também reforçar, claro, esses pontos. E aí, o concurso de faixa preta, ele revisa no material de revisão dele, que está sempre sendo retroalimentado quando resolve questões. Tem outros vídeos falando desse aqui no canal, falando disso no canal. Por meio da resolução de questões, esse cara já tem uma lei seca misurada, porque quando ele estava estudando, ele foi marcando os pontos mais importantes, os artigos, os dispositivos, fazendo suas anotações. Então, ele já revisa por meio da leitura de lei seca. Ele já faz as revisões por meio do mapeamento de questões. Tem vídeo aqui no canal também falando disso, tá certo? Então, fica ligado em tudo isso. O concurseiro, o faixa branca faz menos revisões, revisões meio que padronizadas, e o faixa preta faz mais revisões, mais revisões direcionadas por meio da resolução de questões, lei seca, mapeamento de questões, o seu próprio material de revisão, e direcionada para os pontos fracos. Então, se gostou, deixa a sua curtida, compartilha com um amigo, deixa o seu comentário aí disso, como é que você faz as suas revisões. Se inscreve no canal e assina as notificações para receber o aviso de quando sair o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!